Pessoal, hoje vamos filmar a Rua Zanzibar, aqui na Casa Verde. Está chovendo aqui em São Paulo, chuva fraquinha, dia 16 de outubro de 2021, 19 graus, 17,35. Boa Zanzibar. Boa Zanzibar. Boa Zanzibar fica aqui no início da Casa Verde. Já que nós estamos em paralelo com a Marginal Tietê. Do lado direito a Marginal Tietê. Vou atrás da Marginal do Tietê, aqui na Casa Verde. Depois da ponte da Casa Verde. Sentido Anhanguera. Boa Zanzibar. 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 Via lá da frente a Brasleme, sentido Santana À esquerda, lá à direita, sentido Avenida Rio Branco Ponte da Casa Verde, Avenida Rude E Rio Branco, acesso ao centro da cidade, bem próximo ao centro aqui Encerrando o vídeo, pessoal, muito obrigado por tudo aí, viu? Por assistindo o vídeo, valeu, hein? Ponte da Casa Verde Vamos lá, Ponte da Casa Verde aqui, né? A continuação, vocês verem aqui a Ponte da Casa Verde 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 Ponte da Casa Verde